Luan Rafael Domingues Santana. Te soa familiar este nome? Se eu te falar que eu estou me referindo a Luan Santana, é o cantor e compositor brasileiro de 31 anos. Ele nasceu na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, começou a cantar ainda pequeno. Mas foi aos 14 anos que ele fez uma festa na cidade de Jaraguari, terra natal dos pais, ali pertinho de Campo Grande, onde ele gravou a música falando sério. Usando um gravador amador. Luan não gostou do resultado e quebrou o CD. Falou, não, esquece, isso não vai dar certo. Só que um amigo tinha guardado uma cópia daquele material e colocou na internet. O pessoal começou a ouvir, começou a ouvir de novo. E os índices ali de visualizações só crescendo. Só que um dia as pessoas começaram a pedir a música nas rádios de Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Paraná. Quem era esse menino? As pessoas foram atrás de Luan Santana. Até que no ano de 2007 ele fez o primeiro show na cidade de Bela Vista, também ali pertinho da cidade dele. E de lá pra cá, um ano depois, ele gravou o primeiro CD. E ninguém mais segurou o Luan Santana. São quase 15 anos de história e de sucesso. E no próximo domingo ele estará ali, naquele palco, cantando e encantando aqui na cidade de Goiânia. A culpa é sempre de uma briga, de uma spinga, de uma amiga que te arrasta pra rua. Mas as pernas sua vão ser sempre inocentemente, que nem sente sempre, erra como nunca. Com o álbum independente, o Tô de Cara, Luan Santana chegou ao estrelato. A música de destaque foi Meteoro. Depois foi um sucesso atrás do outro. Quem não se lembra de... São tantas músicas que tanto faz. E quem nunca se declarou com a música? Tudo o que você quiser. Eu trago minha paz por um beijo seu. Eu trago meu destino pra viver o seu. Eu trago minha cama pra dormir na sua. Eu trago mil estrelas pra te dar a lua. E tudo o que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Ah, escreve aí, que domingo promete. Que eu volto é só você sorrir. Que eu volto é só fazer assim. Que eu volto. Luan já deu trabalho. Não só acordando o prédio, mas também fazendo inveja pro povo, não é mesmo? Vai ser uma seleção de sucesso. Não só do Luan, mas também das outras atrações que vão se apresentar no Festival Luan City. O evento também vai contar com o cantor e compositor Murilo Ruf. Hoje eu tô deixando de ser, se eu for saudade... O maior palco do ano tem 96 metros de comprimento por 44 de altura. Quem também vai se apresentar nele é o cantor Matheus Fernandes. Se quer amor inteiro, não aceite só metade. Vou te excluir se não se decidir. A dupla Diego e Vitor Hugo também já confirmou a presença. Você coloriu minha vida sem os amores. Os portões do festival vão ser abertos a uma hora da tarde. Serão 12 horas de shows. Quase tudo pronto. Sábado finalizamos. Pra domingo tá tudo certo aqui no Serra Dourada. O evento promete demais. Promete. Vai ter mais de 20 mil pessoas aqui no Serra Dourada domingo. Além do Mad Dogs, Girayahuay, Vini Bigioli, o evento também tem outra atração especial. Nilson Neto, 21 anos, cantor sertanejo, sucesso nas plataformas digitais e que vai realizar um sonho. Me conta essa. E aí, gente, como vocês estão, tudo certo? Nossa, nós estávamos conversando aqui e eu estava contando pra ela. Pensa no cara que é fã do Luan Santana e eu. É a primeira vez que eu vou conhecer o cara no festival dele cantando. Me conta como é que tá o seu coração. Eu tô ficando doido da cabeça. Sem dormir, sem comer direito, mas vai dar certo. Quero ver todo mundo aqui.